Oi, Batatubutões do mundo! Você está assistindo Batatubi? Este é o episódio 11 do meu mini curso de crochê que está rolando aqui no meu canal, grátis para todo mundo poder assistir. Mais informações estarão lá embaixo na descrição deste vídeo. E hoje vamos continuar a fazer a nossa bolinha. No vídeo passado a gente já aprendeu como fazer aumentos. Então, neste vídeo aqui a gente só vai continuar a bolinha. Então, para a gente conseguir finalizar ela e para depois eu mostrar para vocês a diminuição. Mas, por enquanto, a gente vai continuar a bolinha. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Essa bolinha a gente vai ir fazendo, cada carreirinha vai ser tipo um círculo que vai ir montando. Então, beleza. Agora a gente vai fazer, a gente terminou com o aumento, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, um ponto baixo. E, tá vendo que a gente começou a nossa carreira? Então, nesse ponto baixo que a gente fez aqui, a gente começou, eu vou soltar um pouquinho aqui para a gente poder mexer assim sem problemas. E eu vou inserir a agulha aqui no meio. E tá vendo essa linha que a gente fez o anel mágico que está aqui atrás? A gente vai pegar essa linha e vamos puxar ela assim. Pronto. Daí, é que a gente sabe que aqui, neste ponto aqui, a gente começou. Daí, quando a gente for dar a volta inteira, quando a gente chegar aqui, a gente vai saber que foi aqui que a gente começou. Então, vamos lá. Fizemos um ponto baixo. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, dois pontos baixos. Esse aqui é o segundo. E vamos colocar um aumento, que vocês já aprenderam como fazer. Insere a agulha aqui, faz um ponto baixo. E faz um segundo ponto baixo no mesmo ponto. Então, agora, vamos fazer de novo dois. Vamos seguir com essa sequência. Dois pontos baixos. Quando a gente tá fazendo, a bolinha tá curvando assim. Isso é um erro que eu tinha cometido quando eu comecei a fazer as bolinhas. Que a bolinha ficava assim, daí ficava esse lado, que é o errado, pra fora. Então, ela vai curvando assim naturalmente. O que a gente tem que fazer é não deixar que isso aconteça. A gente tem que virar a bolinha, porque esse é o lado certo, tá vendo? Tem uma diferença. Esse lado é mais bonitinho, tá vendo que bonitinho que é? Esse aqui é o errado, tá vendo que estranho? E agora, a gente tá vendo que a gente já tá chegando no final? Porque a gente deixou o marcador aqui. Então, quer dizer que esse daqui vai ser o nosso último ponto. Então, que vai ser um aumento. Prontinho, terminamos essa carreira. A próxima carreira vai ser de três pontos baixos e um aumento. Então, tá vendo o que que tá no nosso marcador? A gente vai reutilizar esse marcador. Então, vamos fazer o primeiro ponto baixo. Aqui. Primeiro ponto baixo. Vamos soltar um pouquinho assim a linha. Vamos tirar... Tá aqui o marcador, dá até pra tirar com a mão. Olha só. Tô tirando o marcador. E vamos fazer... E vamos marcar num novo ponto, que é esse... E a gente vai marcar num novo ponto, que é esse daqui, que é nesse ponto que a gente fez. Então, tá aqui o nosso ponto, a gente vai inserir a agulha aqui dentro e vamos puxar nosso marcador. Aí, pronto. Agora, a gente vai continuar. Então, três pontos baixos e um aumento. Então, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. E um aumento. E vamos continuar com isso até o final da carreira. E agora, estamos no último ponto, porque aqui tem o marcador, que aqui nos faz lembrar onde termina e começa a nossa carreira. Então, o último ponto vai ser o aumento, né? Então. Prontinho. Agora, a gente tá vendo que a bolinha já tá formando aqui? Agora, a gente vai fazer cinco carreiras de só pontos baixos. Então, chega de aumentos, a gente só vai fazer pontos baixos. Então, vamos lá. Agora, lembrem-se de como é que funciona com o marcador. Vamos começar com o ponto baixo. E vamos colocar a agulha bem neste ponto baixo aqui. Não dentro dele. Aqui, neste espacinho aqui que tem. A gente insere a agulha. E a gente... Puxa o marcador. Bom, eu tinha dito cinco carreiras, mas eu acho que três são o suficiente. Então, aqui eu terminei as minhas três carreiras. E, bom, essa é a tarefa de vocês. Vocês têm que fazer três carreiras apenas de pontos baixos até ficar algo assim. Vocês têm que fazer três carreiras de pontos baixos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E se vocês gostarem do vídeo, inscreva-se. E deixe o joinha da batata. Yeah!